Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos fazer hoje, essa belezura aqui. Isso aqui é um saquinho flor, que é uma embalagem para presente. Aqui vocês colocam um presentinho, o que vocês quiserem aqui dentro. Olha que bacana. Tô dando a opção de fazer com alcinha, né? Pra quem quiser gostar de pendurar, porque isso aqui na verdade é um saquinho, tá? O que você coloca aqui dentro, né? E faz uma embalagem pra dar presente. Olha esse aqui. Esse aqui eu fiz sem alcinha. É muito fácil de fazer, tá? E o molde é esse aqui. O link para baixar esse molde tá aqui na descrição do vídeo, tá? Só é procurar aqui na descrição que vocês vão encontrar o link pra imprimir. Mas eu vou ensinar a fazer também o molde. Ok? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Se precisarem de alguma coisa e quiserem falar comigo, mandem mensagem pelo meu Instagram. Obrigada a todos vocês que estão me seguindo também no Instagram, que estão mandando mensagem, né? A gente tá interagindo. Eu fico muito feliz. Então, se cuida. Um grande beijo pra vocês e vamos começar. Gente, vamos começar pelo molde, tá? É bem simples. Vocês vão precisar... Um papel, uma cartolina que vocês têm, o que der pra fazer, tá? Que tiver em casa. 21 por 6 centímetros. Cortou, dobra ao meio. Tá aqui. Dobra ao meio. Da dobra pra cá, vocês vão medir 3 centímetros e meio. E marca. Aí. 3 centímetros e meio e marca. Tá? Deixa eu pegar uma caneta que é melhor. Pronto. Medir os 3 centímetros e meio. Marca. Aqui, ó. Agora, olha. Aqui tá a dobra. Tá? Dobrei e medi 3 centímetros e meio. Agora, daqui... Pra cá, eu encontro o meio e vou medir 3 centímetros. Olha. Daqui pra cá, 3 centímetros, tá? Porque se aqui a largura é 6, então... A metade é 3. Aí, vocês vão fazer só isso aqui, gente. Olha. Simular uma... Uma folhinha, né? Mais ou menos assim. Uma flor. Eu dei umas folhinhas pra fazer a flor. Aqui, ó. É bem simples. Fez isso. Aí, você... Olha. Tá dobrado. Aí, vocês vão. Dobra. Onde tá... Onde eu fiz essa marca. E dobra aqui novamente. Fica assim. Olha. Tipo uma sanfoninha. Dobrou. Vocês viram, né? Coloquei aqui. Marquei. Fiz a folhinha. Onde tem os 3 centímetros e meio, dobrei. E aqui, novamente. Agora, só ia cortar. Pronto. Fica assim. Deixa eu colocar desse lado. Pronto. Tá? Então, esse aqui tá ok. Agora, vamos pra cá. Eu tô usando o tricoline, mas vocês podem usar o oxifor. Pode usar o brin fino. Ou outro tecido que vocês tiverem. Tô usando o tricoline, tá? Então, vocês vão cortar. Quatro peças de vinte e dois e meio. Deixa eu colocar assim, gente. É melhor. Olha. Vinte e dois e meio por trinta centímetros. Tá? Duas pra principal e duas para o forro. Quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão fazer isso. Pegar apenas a parte principal. Medir. Dessa base pra dentro, um centímetro. Marca um centímetro e passa um risco. Faz isso nas duas peças. Tá? Depois que fez isso, vocês vão encontrar o meio. Pronto. Encontrou o meio. Faz isso nessas duas peças, tá? E colocar... Olha, aqui você já sabe onde é o que é o meio, né? Dessa aqui, ó. Aqui é o meio. Aí coloca, olha, meio com meio e risca. Aí só é riscar. Começa daqui, risca tudinho. Tá? Até aqui. Faz uma marquinha aqui. E outra aqui. Pronto. Aí tira. Aqui, ó. Né? Olha, onde eu botei as duas marquinhas, que é onde é o limite do molde. Olha. Aonde eu risquei, que é aqui. Vocês vão medir? Um centímetro e meio. Dessa marquinha. Aqui. Dessa marquinha pra cá. Um centímetro e meio. E aqui também, um centímetro e meio. E marca. Faz isso nessas duas peças. Tá? Olha, pra essa fitinha aqui, olha. Essa alcinha, né? Vocês podem usar um cordão. Tá? Vocês podem usar uma fita de cetim. Eu, sinceramente, eu acho mais bonito assim. Então, eu fiz desse tecido aqui, olha. Tá? Essa alcinha. Vocês vão precisar de duas. De cinquenta e cinco por três centímetros. Duas peças. E olha o que eu já fiz. Dobrei ao meio. Dobrei as laterais. E passei ao ferro. Nessas duas peças. Aí eu dobro essas laterais aqui também, olha. Coloco um centímetro pra dentro. Aí eu vou fazendo isso. Eu já encontrei o meio, né? Aí eu dobro as laterais. Dobro novamente. Olha, fica assim. E passo uma costurinha aqui, fechando. Em toda essa parte. Tá? Faço isso nas duas. Essa aqui é a alcinha que vai atrás. Essa aqui vocês vão cortar. Vinte por quatro centímetros. De largura, né? Vai dobrar o meio também. É uma alcinha que todo mundo sabe fazer, gente. Dobre as laterais. Dobre o meio novamente. E passa uma costurinha aqui. Nessa lateral e nessa outra aqui. Tá? Olha, esse aqui eu não coloquei a salsinha. Eu vou colocar opcional. Eu acho bacana assim também, olha. Geralmente isso aqui é um saquinho pra presente, né? Pra se colocar presente. E o próprio saquinho já é um presente, né? Então, normalmente quem ganha isso guarda. Isso aqui dá pra guardar calcinha. Dá pra guardar outros objetos. Geralmente quem ganha isso coloca na gaveta, no guarda-roupa, né? Mas tem muita gente que gosta de pendurar. Então, eu vou colocar a alcinha. Tá bom? Olha que lindinho que ficou esse, né? E as alcinhas, olha. Fiz um cordãozinho de tecido, né? Então, ficou assim. Já mostrei pra vocês. Isso aqui eu vou costurar. Aqui. Aqui que tá a marcação, né? Que eu fiz. Aí, só é fazer isso aqui agora. Cortar, gente, olha. Deixando o espaço pra costura. Fica assim. Vou fazer isso nessas duas peças, tá? Ah, ainda tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Vamos logo cortar isso aqui, né? Deixa eu mostrar. Depois a gente continua. Aí vai pegar a parte do forro. Posiciona. Olha. E corta o forro do mesmo tamanho. Só é posicionar aqui e cortar, tá? Faz isso nessa aqui também. Depois que fez tudo isso aí. Vocês vão fazer uma colinha que eu sempre falo. Que é a caixinha de leite. Olha, essa aqui eu fiz três por três. Pega um papelzinho aí, uma cartolina, uma coisa de uma... Do embalagem e faz. Aí coloca, olha, aqui. Coloca aqui e vai riscando. Vai fazer em todas as peças. Olha. Aqui. E risca. Faz isso em todas elas. Depois que fez isso. É cortar. Tá? Aí vai e corta do mesmo tamanho aqui que eu... Olha, que eu medi. Vocês fazendo isso aqui, nessas duas peças, né? Cortando aqui em cima e cortando a caixinha. Aí só é cortar igual no forro. Ok? Eu vou cortar e vou fazer isso. E a gente já dá continuidade. Então, gente, as quatro peças, olha, cortadas do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer o mesmo tamanho aqui. Agora eu vou fazer isso, né? Vocês sabem que aqui tem a marcação e aqui um centímetro e meio. Eu vou fazer um pezinho de máquina até essa marcação. Aqui. Aí, paro. Começo aqui na outra marcação, que fica um centímetro e meio livre. Venho até aqui. Passo um pezinho de máquina aqui embaixo e pego aqui também. Venho aqui até onde tem a marcação, por um centímetro e meio. Pego aqui novamente. E continuo com o pezinho de máquina aí, tá? Depois que fez isso aqui, eu vou fechar as caixinhas. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Legal. O forro. Vocês vão fazer a mesma coisa. Pezinho de máquina aqui. Começa sempre com retrocesso e termina com retrocesso. Aqui embaixo, vocês vão... Encontrei o meio. Medi assim, olha. Três dedinhos que é pra abertura. Não vou nem botar centímetro, que não tem regra, tá? Aí, olha, aqui eu marquei. Aqui pra cá. Três dedinhos. Aí, eu faço pezinho de máquina. Começo com retrocesso, com retrocesso aqui também. E faço a mesma coisa aqui. Vai ficar a abertura apenas aqui embaixo. Ok? Então, gente, já fiz as costuras. Tá aqui, olha, nas laterais. Abri isso aqui no ferro, tá? É muito importante fazer isso. Abri as duas laterais. Agora, um detalhe, gente. Isso aqui também eu já fiz. Já fiz até a caixinha, olha. Vou explicar pra vocês. Vocês lembram que eu falei, né? Que ia colocar a alcinha. Então, eu tinha esquecido, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês. É opcional. Quem não quiser, não coloque. Que eu fiz essa aqui, como eu falei pra vocês. Ela ficou ótima. Não coloquei a alcinha, né? Aqui. Mas gostei bastante, olha. Então, vamos lá. Quem quiser colocar a alcinha, vai fazer isso. Antes de fechar as laterais, vai fazer isso. Encontra o meio. Aqui, olha. Encontra o meio. Vai medir, olha, daqui pra dentro. Onze centímetros. E marca. Onze aqui, olha. Aí, posiciona essa alcinha. Bem no meio aqui, olha. Tá aqui. Aí, posiciona essa alcinha aqui. Aqui, eu marquei onze centímetros. Eu vou posicionar aqui, onde eu marquei onze centímetros. Que eu vou passar a costura. Aonde eu marquei onze centímetros. Então, essa parte aqui fica pra dentro. Tá? E olha como é que eu posiciono. Tá aqui, eu posiciono assim. Aí, eu passo a costura exatamente onde eu marquei os onze centímetros. Aqui. Aí, eu viro. Olha, aqui eu já coloquei. Já costurei. Aí, depois que vocês fizeram isso, vocês vão fazer isso aqui, olha. Vira pra cá. Ajeita direitinho, assim, olha. Aqui. E passa um pezinho de máquina aqui. Tá? Aí, pronto. Aí, fica com a alcinha assim. Ok? Então. Já foi feito isso aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí, agora. Eu vou fazer a caixinha, olha. Falei pra vocês, né? Abrir aqui as costuras. Pezinho de máquina aqui. E aqui também. Tá bem? Pezinho de máquina. Aqui eu já fiz, olha. Deixei a abertura. Aqui embaixo, né? Os três dedinhos. E fiz a caixinha. Tá? Então, depois que fez tudo isso aí. Aí. Né? Fez as caixinhas, tudo certinho. Aí, a gente coloca isso aqui. Assim. Aqui também, né? A gente já fez a caixinha. Já colocou a alça. Colocar aqui dentro, olha. Olha a posição que eu tô fazendo aqui. Assim. Colocou? Pega as laterais. Aqui, olha. Abre a costura. Junta as costurinhas. Assim. Aqui, olha. Junta as costurinhas. E passa uma costura em cima dessa marcação que nós fizemos. Desse risco. Tá? Depois que fizer toda essa costura, aí tem que fazer isso. Cortando. Olha. Aqui é onde tem esses encontros. Tem que ir cortando. Depois que cortar, vai picotando essa parte redonda. Quem não tiver a tesoura de picotar, vai dando os cortezinhos. Tá? Então, vamos pra máquina agora. Vamos lá, gente. A gente começa com retrocesso, termina com retrocesso. Costurando por cima do risco, tá? Tá? Gente, já fiz as costuras. Agora vamos desvirar. Desvirar. Olha. Pronto. Não fechem isso aqui antes de fazer isso. Olha. Aproveita esse buraquinho aqui, essa abertura, pra... Pra... Fazer isso. Aqui, ó. Coloca aqui o dedinho na abertura e vai, olha. Arrumando aqui. Essa parte da flor. Fica bem arrumadinho assim. Aí. Fecha essa abertura aqui. Com uma costurinha bem rente. Fechou a abertura? Aí faz isso. Coloca pra cá. Olha, gente, como fica bonito, né? Passa bem a ferro. Vai arrumando e passando bem a ferro. Aqui tem a abertura. Aqui, ó. A lateral, né? Então, a gente vai marcar daqui, da onde tem, onde foi marcado aquele primeiro, foi feita a primeira marcação, né? Onde tá o início da abertura, toda a volta, tá? Tá aqui a outra abertura, né? Então, nós vamos, eu vou marcar, vou fazer um, que eu tô sem giz, né, gente? Já falei pra vocês que minha mudança não chegou e minhas coisas não vieram. Então, eu vou pegar alguma coisa e vou marcar. Aqui e aqui. Tá? Aí eu venho aqui aonde tem, olha, o outro lado da abertura, né? Que é um centímetro e meio de abertura. Aí eu faço outro risco. Como é? Outra costura. Risco pra costurar. Aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso. Então, gente, já coloquei aqui, já passei, né, a costura, as duas costuras, tá? Um aqui, outro aqui, né? E aqui tá a abertura de um centímetro e meio. Né? Passei em toda a volta. Já fechei também a abertura lá do forro. Aqui, ó. Agora, vamos fazer isso. Vamos passar essa fitinha aqui. Eu tô usando essa pecinha, mas vocês podem usar um grampinho, um alfinete, tá? Agora, eu vou começar por aqui. Pronto, gente. Coloquei desse lado aqui. Agora, nós vamos começar do outro lado. Olha, primeiro eu comecei de lá e terminei lá. Terminei no mesmo lugar. Agora, nós vamos pegar de novo e vamos nessa lateral, né? Nós vamos começar por aqui. Vocês viram? Sai com uma na lateral e a outra na outra. Lateral. Agora, fazer isso. Aqui é a alça. Pronto, gente. Saquinho pronto. Olha, ele... Só ele já é um presente, né? Você imagina colocando um presente aqui dentro, né? Também você pode guardar calcinha. Ou os objetos, né? Vai viajar e quer usar alguma coisa? Quer organizar? Tá aqui, ó. Olha, eu tô deixando o molde. Mesmo que eu tenha ensinado, mas eu vou deixar, tá? O molde aqui abaixo na descrição do vídeo. Esse moldezinho vai ficar aí abaixo. Pra quem quiser imprimir, né? Que tiver impressora em casa, aí imprime, tá bom? Então, gente. Peça concluída. Vocês viram como ficou linda, né? Olha, isso é um saquinho flor, que é uma embalagem, né? Pra presente. Aqui você coloca um... Algo, né? De presente. Agora você pode fazer com tecido. Nós estamos já perto aí do Natal, né? Com tecido é... Com motivo Natalino. Vai ficar bem bacana, né? Então, me falem aí o que vocês acharam dessa peça, né? Que eu fiz uma... Olha, ela tem opção. Ela sem é uma... A alcinha fica assim, né? Com a alcinha... Isso aí é opcional. E vocês é que sabem, tá? Mas deixe o comentário de vocês. Compartilhe meus vídeos. Muito obrigada por compartilharem. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se cuidem. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.